Play of the game Que anda sorte Se ele tivesse segurado aquela arma para ti Ele teve que demorar-se para o spray E eu fui tipo, ah ok vou fazer o spray Esperem um bocadinho, espera ai O que é que eu tenho aqui no bolso? Ah cá está o spray Ai eu não vetei a ti Diogo que pudiste ganhar-lhe um Legendary Ai caralho, eu ia me carregar na seta Sorry Sempre a mesma coisa